Bom, a dança pra mim significa paz, alegria, né? É uma forma de eu me expressar, é uma forma de eu adorar a Deus, né? E uma forma também de eu evangelizar pessoas. Eu sempre peço antes de eu dançar, pra quando eu dançar, eu transmitir a unção do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa dançar por mim. Eu amo dançar. Bom, a dança pra mim é algo que foi construído. Eu não era da igreja antes e ver as pessoas dançando pra Cristo realmente foi uma experiência muito grande e uma experiência maior ainda, dançar pra Ele com toda a unção que Ele dá pra gente, né? Porque a dança não é só sobre nós, não é só falar sobre coleografias ou passos, mas sim sobre a presença dEle em nossas vidas. Dançar pra mim não é apenas um movimento ou um gesto de expressão, mas sim uma forma de adoração a Deus. Como dizia o apóstolo Paulo, viver pra mim é Cristo e o morrer pra mim é luto. Bom, lá em Salmo 150 vai dizer que nós podemos louvar o Senhor através da dança. Eu acredito que nós podemos sim louvar o Senhor com um dom que Ele nos presenteou. E através desse dom, né? Levar pras pessoas, né? A Cristo. E é o que nós temos feito hoje, né? A dança pra mim, ela é vida. Ela traz vida pra mim hoje. E eu quero levar essa vida, né? Essa vida que mudou a minha vida pra vida de outras pessoas, né? Pra que eles possam sentir o que eu sinto, pra que eles possam viver realmente o mover do Espírito Santo através da dança, pra que eles possam sentir a presença do Senhor através da dança, através de cada passo que nós fizermos, em nome de Jesus. Amém? Bom, galera, agora fica com o nosso vídeo. You're losing can't stop me. I've been running this race so long, that's why I keep my cock down. Lift on my head cause I can't wear the crown too low. Never gonna bow down. Everybody out and running game, so they pass on me. Seem like a uh, pow. When I came up, they were whooping, but we're still on the lead. Bushing outside like I'm sleeping in a bandeau. Bobble on me, I feel it like Rambo. Devil trying to hide, he ain't wearing no camo. Killing myself, got a ticket out the plan though. Still on fire for the Lord with a fango. Heard them talking stupid, they cut it just like a bingo. I've seen the crowd, let me cut the thing real up. I've been looking out high when I feel low. And we're still outside with the cam folks. I was stripping both sides to the rim broke. I was walking through church with the trench coat. Sending my kids, kill me, made me strong. Leave the relapse. Ain't looking back. Woo, woo, woo. Woo, woo. Woo, woo. Woo, woo.